Olá. Long time no see. É engraçado. A mim parece-me que foi ontem, sabes? Simão, eu percebo a tua atitude. Mas eu não percebo a tua. E quando eu não percebo uma coisa, sabes, eu fico com comissões. O que é que tu queres saber? Tu disseste que tinha sido a Julie a agredir-te, a violar-te. E foi-te estúpido que aí na tua conversa supostamente foi ao contrário, não é? E agora aparecem as duas, alugam uma casa tipo, par romântico de um ano. Só sou eu a achar isto esquisito, não. Não, tu tens razão, mas quando aconteceram esses problemas entre mim e a Julie, eu não estava bem. Tu não me digas. Mas agora tudo mudou, ela perdoou-me e tu devias ficar contente. Significa que ela não veio ao porto atrás da Lara. Eu não estou com a Lara. Tenho pena. A única coisa que eu quero saber é uma coisa. Quando foste sequestrada, tu viste a cara do encapuzado. A cara do encapuzado? Sim, a cara do encapuzado. Sim, a vista. Não adianta dizer que foi Julie porque sabemos perfeitamente que isso é mentira. Nessa altura eu disse que era a Julie, eu queria magoá-la, queria que ela sofresse. Já te disse que eu não estava bem. E agora que andas bem? Não sei quem é essa pessoa, não lhe vi a cara. Obrigada, Simão. Obrigada. Se não fosses tu a esta altura eu podia estar morta. Meu Deus, eu não quero nem pensar nisso. O importante é que a Julie nunca mais te vai poder fazer mal, nem a ti nem a ninguém. Sim, mas é difícil acreditar. Pessoas como ela nunca param, safam-se sempre. Mas afinal, diz-me qual foi a acusação. Para além do sequestro, a polícia acredita que a Julie possa ter sido cúmplice da Diana em vários crimes. Inclusive que a Julie possa ter sido responsável pela morte dos meus pais. Eles acreditam que a Julie possa ter matado o meu pai? Sim, mas tal como tu disseste, ela está presa. E não vai voltar a magoar ninguém. Isto se arranjamos provas de que ela era cúmplice da Diana. Sim, foi como eu te disse. Elas passavam a vida a falar. O resto... Mas a falar sobre o quê, Marta? Sei lá, várias coisas. Dava para perceber que elas eram íntimas. Simão. Eu estou disposta a te pôr. Eu quero contar tudo aquilo que aquela cabra me fez. Finalmente eu ganhei coragem. E tu ajudaste muito nisso. Fico feliz por isso. E agora é a minha vez de te ajudar. Se a Julie for condenada, a Lara não vai passar o resto da vida a levar-lhe os chocolates à prisão, não é? Eu não sei se o afastamento da Julie vai mudar alguma coisa. Claro que vai. Pelo que tu me disseste, a Lara adora-te. Foi a Julie que se meteu no vosso caminho. Quem é que trouxe de volta a louca da Marta para a vida da Julie? Quem foi? Foste tu. Foste tu quem fez mal a alguém. Foi a Marta... A Julie violou e agrediu a Marta. Como é que tu és capaz de acreditar nessa mulher, porra? Tudo o que a Marta te contou é um monte de mentiras, Simão. A história foi exatamente ao contrário. Se não acreditas em mim, pega na porcaria do telefone e liga para a psicóloga que acompanhou a Julie em Andimburgo. Pois é. Pois é. Ela confirmou que a história foi exatamente ao contrário. Neste caso, a Julie é a vítima. Tu, mais uma vez, mais uma vez, Simão, agis de maneira intempestiva e sem pensar. Estás a falar a sério? Estou a falar a sério, estou. Se calhar devias começar a investigar um bocadinho antes de acreditares na palavra de uma estranha qualquer. Por que será que eu não acredito em ti? Não sei, mas devias. É a mais pura das verdades. E, sinceramente, eu gostava de pôr uma pedra no meu passado. Gostava de viver a minha vida com a Julie. Tu devias fazer o mesmo com a Lara. Eu sempre achei que ela é completamente hetero e adora-te. Gostei de te ver, Simão.